A psicologia social diz que nós não somos uma impincidade, nós somos uma imp... O Brasil é o Senhor Jesus! A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você sempre para te abençoar. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, Provérbios 15 e 22 diz que aonde não há conselho, os projetos saem e vão, mas na multidão de conselheiros eles serão confirmados. Antes de qualquer coisa, se aconselhe, busque conhecimento, procure pessoas que possam te ajudar. Eu creio que esse ano, o que não aconteceu no ano passado, vai acontecer no nome de Jesus. Daqui a pouco, o pastor Silas Malafaia, sempre com uma palavra poderosa da parte de Deus, vai abençoar o seu coração. E eu quero insistir com você que você fique até o final do programa, porque no finalzinho tem um momento de concordância, um momento de união, onde ele vai orar com você, e eu tenho certeza, a resposta de Deus vai chegar no nome de Jesus. Deus abençoar o seu coração. Deus abençoar o seu coração, e eu me deixo com você, para você. Deus abençoar o seu coração. Amém. Deus abençoar o seu coração. Legenda por Sônia Ruberti Jackson Antônio, Eduardo Gonçalves, Camila Barros e diretamente da Colômbia, o pastor e missionário José Satírio dos Santos. Você não pode deixar de viver estes dias de bênçãos que vão fazer diferença em sua vida. Poder para agir. Faça agora sua inscrição no valor de 50 reais no vitóriaemcristo.org e na loja Luz e Vida. Mais informações, 21-21-87-7000 ou 2598-2019. Congresso Fogo para o Brasil 2019. De 29 de julho a 1º de agosto no Classic Hall Recife, Pernambuco. Este é o tempo de Deus agir na sua vida. Caravana Pastor Silas Malafaia, Lisboa e Israel. Deslumbre-se com o romântico e fantástico cenário de Lisboa. E viva momentos de fé e inspiração, andando por onde Cristo andou em Jerusalém. Saída dia 13 de setembro. Retorno dia 14 de setembro. Fazendo a sua reserva até junho, poderá pagar em 13 vezes 307 dólares. Um roteiro imperdível com atendimento especial da Uestravel. Ligue agora mesmo 0 operadora 11 3053 1900 ou pelo WhatsApp 11 99 493 2967 Ou acesse contato arroba uestravel.com Caravana Israel, Pastor Silas Malafaia, passando por Lisboa. Mais uma oportunidade de você fazer a viagem da sua vida. Olá minha gente. Hoje vamos a uma mensagem muito importante que é fundamental para a vida cristã. Renovação espiritual. Estamos tratando desse assunto. Quero que você preste atenção. Depois da mensagem você sabe que eu vou orar e vou interceder por você. Vamos lá. Eu quero falar sobre a importância de renovação espiritual. Para termos um profundo relacionamento com Deus. Você tem que se relacionar com Ele porque Ele é Deus. Quem me satisfaz é Deus. Aviva Senhor. Aviva tua igreja. Olha o que Paulo está dizendo. Que o relacionamento De Deus como pai e eu como filho dEle. Como é que eu posso ter relacionamento profundo com quem é das trevas? Como é que eu posso ter relacionamento profundo com quem é templo do Satanás? Como é que eu posso ter sociedade com a injustiça? Concordar com toda essa sociedade miserável? Como é que um crente pode abrir a boca para concordar com o aborto? É uma injustiça. Um dia desse a minha esposa estava falando com um grupo de amigas. Um grupo de amigas. E uma amiga veio fazer uma defesa racional do aborto. A defesa da lógica humana que não tem nada a ver com Deus e seus conceitos. A Elisete me mostrou e eu falei. Anota e responde a ela. Ela está equivocada. Responde a ela. Essa linguagem é a linguagem do mundo. É uma questão de saúde pública. É a primeira apresentação. Porque tem mulheres morrendo pelo aborto. Eu digo questão de saúde pública e as mulheres que abortam. Independente se é legal ou ilegal. As mulheres que abortam são 11 vezes mais propensas. A terem um problema na segunda gravidez do que as mulheres que não abortam. Nove vezes mais propensas a cometerem suicídio. Quatro vezes mais propensas a ter internação por problemas psiquiátricos. E marcas emocionais incuráveis. Mas isso é escondido. Nenhum ser humano é mais humano que outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Não se separa. A diferença de um óvulo fecundado, para mim, é o tempo e a nutrição. O óvulo fecundado, o pequenino bebê tem três meses. Tem oito semanas no útero materno. Está em simbiose com o corpo da mãe. Por nutrientes até a hora de sair. E eu como feijão com arroz. Ele tem seis semanas, sete semanas, oito semanas, doze semanas. E eu tenho 57 anos. O agente ativo da gestação é o pequeno bebê. Não é a mãe. O agente passivo é a mãe. É ele que regula o ciclo menstrual da mulher. É ele que, se não tivesse envolvido pelaquela cápsula do líquido amniótico, era expulso do corpo da mulher como um corpo estranho. É ele que, em última hora, determina a hora de se cair fora. Não é a mãe. O óvulo fecundado de um casal negro, implantado no útero de uma mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco, implantado no útero de uma mulher negra, nasce um branco. E o óvulo implantado de um casal negro de uma mulher branca, nasce um negro. Como é que é prolongamento do corpo da mulher? Como é que eu posso concordar com essa injustiça? Aí tem gente concordando. Tem pastor concordando. Não, é direito civil. Agora estão dando nome para pecado de direito civil. Não, a união entre homossexuais é um direito civil. Agora é o novo nome do pecado de direito civil. Avisa eles que é direito civil o maior de idade ter relação sexual. Mas, para nós, é prostituição. É direito civil também. Maior de idade ter relação sexual entre maiores? É direito civil. Mas, para nós, é prostituição. Como é que eu posso ser filho de Deus? Se eu tenho sociedade com a injustiça, se eu concordo com Belial, saí do meio deles. Eu vos receberei. Eu serei para vós. Aí vem a sentença. Pai! E vós serão para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Oh, Senhor! Aviva a tua igreja! Se queremos ter um relacionamento profundo com Deus, Deus tem que estar sustentado e pautado nesses quatro pontos. Ele é Deus. A minha alma tem um desejo ardente por Ele, que só Ele me completa. Eu sou filho. Se eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, só no nível de filho, não de criatura. E quarto, eu sou noiva. Ih, pastor, cuidado com o que você está falando. Nós somos a noiva do Cordeiro. Isto é, a esposa de Cristo. Que mulher é essa que não quer ter intimidade com o marido? A analogia. Como é que é isso? Como é, como noiva de Cristo, não quer ter intimidade com o noivo? Como é que a esposa não quer ter intimidade com o esposo? Que relacionamento é esse? Nenhum casamento, escute. Aqui na Terra, a intimidade é o ápice do casamento. A sexualidade é o ápice da intimidade. Casamento não é só sexualidade, mas casamento sem sexualidade não é casamento. Achei alguém? Fica quieto. Nenhum casamento pode perdurar sem ápice da intimidade. Vai naufragar. Vai ter problema. Vai virar coisa de amiguinho. Vai virar coisa de irmão. Vai virar coisa de compadre. Eu queria entender como é que um crente casado, a mulher dorme num quarto e o marido no outro. Irmão, com todo respeito, eu não sou nenhum garanhão do Nordeste. Mas eu não fico mais de três dias sem dormir perto da minha nega. Como é que o cara pode ficar meses e meses, anos e anos? Ele num quarto e a mulher no outro. E eu queria fazer uma outra pergunta. Como é que um cara pode pregar no púlpito e viver assim? Como é que pode ser esse negócio, gente? Assim, eu falei isso porque eu já conheço a reação. Vai pegar. Vai virar. Vai virar. Eu vi as reações. Por quê? Porque ninguém admite que um homem e uma mulher sejam casados e que não têm intimidade. Ninguém admite isso. Por isso essa reação. Mas eu pergunto. Por que a gente não reage assim em relação a Deus? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Deus está dormindo num quarto e nós estamos dormindo em outro. Aí tem coisa. É o que nós estamos fazendo. Como é que podemos ter relacionamento profundo com Deus? Se não temos a intimidade de noiva? Para que alguém aqui não deturpe, pode ser que chegue alguém aqui agora pela TV. Noivado é uma condição antes do casamento. Eu não estou mandando noivado ter relação sexual. O sentido bíblico de noiva é esposa. Está lá em Apocalipse 19, 7. Regozigémonos. Dêmo-lhes glórias. Porque vindas são as bodas do cordeiro. Porque a sua esposa já se aprontou. Quando eu estou falando de noiva, não estou falando de noivado. Estou falando de noiva é esposa do cordeiro, que é a igreja. Que somos nós. Que somos nós. Como é que podemos ter um relacionamento profundo com Deus? Se não temos intimidade com Ele. Você já viu que tem casamentos? Vamos para fazer. Vamos fazer a analogia. Que a mãe, para querer alguma coisa, tem que falar com um filho, que é o elo de ligação entre ela e o pai. E eu tenho pena desse filho. Se o pai quer alguma coisa, ele tem que falar com essa filha. Porque a filha é a ligação entre ele e a mãe. Porque não há intimidade direta, tem que usar um terceiro de dentro da casa. E coitado do filho que fica nesse lugar. Deus está falando para alguém aqui. Coitado do filho. Você não sabe o mal. Você está prendendo esse filho. Não tem nada a ver. Mas se eu estou falando disso aqui, é porque Deus quer consertar lares aqui. Você põe esse filho e essa filha nesse lugar. E esses filhos ficam com a responsabilidade para não deixar o casal se separar. Não se casam. São infelizes. Não conseguem construir relacionamentos com outros. Porque os pais colocaram ele no lugar de mediadores. Agora vamos para Deus. Eu tenho que falar com a irmã sapatinho de fogo. Eu tenho que falar com o irmão Joãozinho vê tudo. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Aquela irmã ali, meu irmão, aquela irmã tem um raio X. Eu tenho que ligar para a minha profeta atirar colo. Eu tenho uma profeta no zap zap. Ela me responde no zap zap. É uma profeta particular que eu tenho. Porque eu não tenho acesso. Então eu tenho que usar um terceiro porque eu não tenho intimidade. Para Deus falar comigo tem que ser uma profecia. Eu já vi. Ah, meu filho. Meu filho. Velho Malafa faleceu com 95 anos. Foi o primeiro Malafaia a se converter. 74 anos de crente. Eu, quando nasci, meu pai já tinha um montão de anos na igreja. Eu estou desde cedo na igreja. Eu já vi. Camarada está dentro da igreja. Ou conversando com o outro do lado, ou mascando chiclete. Ou então agora com o celular. E não está nem aí para o culto. Aí um irmão levanta a voz. Eu ouvi. Eu me lembro dessas cenas na minha época de jovem na igreja. Eu me lembro dessa cena. Está lá distraído, mascando chiclete. Não está nem para o culto. Então aí um irmão diz, assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vira santo. Começa a chorar. Ou fala a Deus. Ah, cachorrão. Crente cachorrão. Cara de pau. Tem que ter um terceiro. Eu, por favor. Eu não estou menosprezando quem Deus usa. Eu não sou criança. Eu sou pentecostal. E creio nos dons espirituais. Creio que Deus usa homens e mulheres. Eu não vim aqui, creio no dom de profecia. Não estou falando isso, meu irmão. Deus pode usar. É Deus que usa quem Ele quer. Mas por que tem um monte de crente caçando profecia? E caçando revelação? Porque não tem intimidade. É noiva que está num quarto e o noivo está em outro. Tem que ter um terceiro. Ei, eu tenho uma notícia boa para te dar. O véu do templo se rasgou de alto abaixo. Faz que estáveis longe. Pelo sangue de Cristo. Chegaste esperto. Eu tenho acesso ao noivo. Eu tenho intimidade com o noivo. Eu falo com ele. Ele fala comigo. Eu digo para ele do meu amor. E ele fala comigo do seu amor. Oh, aleluia. Oh, aviva, Senhor. Aviva, aviva, aviva. Aviva a minha vida. Renova a minha vida. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. Aviva a tua igreja. Para que possamos ter intimidade de noiva contigo. Relacionamento profundo. Charabacarabaxandarabax. Ah, você quer ter relacionamento profundo com Deus? Reconheça que ele é Deus. Reconheça que ele é Deus. Tenha um ardente desejo de se relacionar com ele. Entenda o relacionamento de filho. Entenda que você é noiva. Tem que ter intimidade. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Aviva, ó Senhor, a minha vida no meio dos anos. Pode repetir isso. Aviva, ó Senhor, a minha vida no meio dos anos. Para que eu possa ter um relacionamento profundo contigo. Eu não quero me relacionar contigo através de outro. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero me relacionar contigo porque tu és Deus. Eu quero me relacionar contigo porque eu tenho um desejo ardente de me relacionar contigo. Eu quero me relacionar contigo porque eu sou filho. E eu quero me relacionar contigo porque eu sou a tua noiva. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um avivamento real para um povo, para uma pessoa, para uma igreja. Ele só é comprovado por essas coisas que eu acabei de falar com você. Quando as pessoas vêm à casa de Deus porque querem estar aqui, lutam para estar aqui. Tem prazer de estar aqui. Leem a Bíblia porque sabem que Deus vai falar com eles. Oram porque querem estreitar a relação com Deus. Querem obedecer a sua oração, não é só de pedir. Pega a Bíblia, meu irmão. Eu falei só de dois. Pega a Bíblia. Se você pegar a Bíblia dos homens de Deus orando, eles vão expressar o que eles vão fazer em relação ao que Deus quer. Pega a Bíblia para você ver isso. Não é só Neemias e Daniel, não. Expressam o que vão fazer. Olha, mais uma que eu vou encerrar. O rei Ezequias, quando recebeu a sentença que ia morrer, vai ver a oração dele. Vai ver quando ele vai pedir prolongamento dos dias. Senhor, eu tenho sido reto diante de ti em todos os meus caminhos. Olha a ousadia do cara. Ele está dizendo, olha Deus, eu tenho feito o que tu queres que eu faça. É a oração dele. Nós estamos enganados. Muda essa tua mentalidade. Não ore só porque você precisa. Não tem problema nenhum de pedir nada a Deus. Eu também peço. Mas mude um pouco esse espectro do seu relacionamento com Deus. Diga para Deus, Senhor, Senhor, eu vou ser dizimista, fiel. Senhor, eu vou ganhar almas para ti. Você está dizendo para Ele que você está obedecendo os seus mandamentos. Senhor, eu vou ter uma vida santa e separada desse mundo miserável. Senhor, eu não vou me envolver com pecado. Senhor, eu não vou ter vergonha do teu nome. Você está dizendo para Deus o que Deus quer que você faça. É isso que tem que estar na nossa oração, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Aviva, Senhor. Aviva tua igreja. Deus sempre age para que possamos ter uma vida melhor. Abra seu coração. Deixa Ele entrar. Se você está precisando aparar alguma aresta da sua vida, mesmo conhecendo o Evangelho, faça isso. O Senhor quer levar você para um outro patamar. Quer levar você para coisas maiores. Ele quer que você tenha intimidade, conhecimento, relacionamento com Ele, com toda a certeza. No final, eu já, já, daqui a pouquinho, uns minutinhos só, eu vou orar por você e pela sua família. Ok? Vamos lá. Preste atenção nisso aí que eu vou te falar. Esse é o maior best-seller da editora Central Gospel de todos os tempos. Estava esgotado, nós fizemos uma nova tiragem, o Manual Prático de Teologia. Os 40 temas mais importantes da teologia, numa linguagem focal, que todo mundo entende. Ele fala sobre anjos, fala sobre predestinação e livre-arbítrio, que é um assunto polêmico. É uma obra fenomenal. Custa R$ 79,99, mas peraí que vai ter um desconto. Também temos aqui uma nova tiragem da Bíblia de Avivamento Pentecostal. É uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia devocional. Fala sobre tudo que nós estamos pregando, de renovação, de despertamento, de avivamento, que a Bíblia mostra. Essa Bíblia custa R$ 149,90. E uma terceira obra, também fenomenal, Lendo os Evangelhos com Sabedoria. Uma introdução narrativa e teológica dos Evangelhos para você entender. Custa R$ 45,90. Então, presta atenção como é que é o desconto. Se você levar apenas uma dessas obras, que ninguém é obrigado a levar os três, o Manual Prático de Teologia, a Bíblia de Estudo, Avivamento Pentecostal, Lendo os Evangelhos com Sabedoria. Se você levar um deles, você tem 10% de desconto. Se você levar dois desses três, você tem 20%. Se você levar os três, você tem 30% de desconto e ainda paga aí facilitado. Tá bom? Então, levando os três, tem 30% de desconto. Pode ter certeza, obras fenomenais. Entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Também pela internet, editoracentralgospel.com. Editoracentralgospel.com. Ok? Antes de orar por você, eu tenho dois anúncios aqui especiais. Quem sabe você vai poder participar de um deles ou dos dois, não sei. Vamos lá? Nós vamos ter o Congresso Fogo para o Brasil. O Brasil começa numa segunda-feira, dia 29 de julho, e termina numa quinta, dia 1º de agosto. Segunda, terça, quarta e quinta. É um evento espetacular e vai ser em Recife. Vai ser lá... Antigamente a gente chamava ele do Chevrolet Hall, agora é o Classic Hall. Tem uma inscrição, queridão. 50 pratas. Você pode fazer pelo nosso site, vitóriaemcristo.org, ou nas livrarias Luz e Vida aí, de Recife. Minha gente, você não tem ideia. Olha, quem vai estar nesse evento? O pastor José Satírio. Esse cara profundo nas escrituras. É pastor de mais de 80 mil pessoas na Colômbia. Vai estar o pastor Jackson Antônio, da Inglaterra. Vai estar o Eduardo Gonçalves e a Camila Barros. Vai ser um evento quente. Não deixa para a última hora que as vagas são limitadas, ok? Vagas limitadas é um evento sensacional. Começa segunda-feira, 19h30, e depois, então, na terça, quarta e quinta, a partir de 17h30, mais ou menos, a gente começa. É de tarde até a noite. Imperdível, imperdível. Não deixa para a última hora. E o último anúncio é que nós vamos levar uma caravana a Israel, saída dia 3 de setembro, chegada dia 14 de setembro, nós vamos a Portugal e a Israel. Também espetacular, pagamento facilitado, vale a pena. Entre em contato aí com a US Travel 11, que é São Paulo, o telefone da US Travel, hoje, de segunda a sexta, no horário comercial, 11h30, 53, 1900. 11h30, 53, 1900, ok? Vamos orar? Quem sabe hoje é um dia de milagre, de respostas, de portas abertas. O Deus do impossível. O Deus que não há nada maravilhoso para ele. Maravilhoso é ele. Ele pode fazer qualquer milagre. Creia. Eu não sei quem é você. Talvez está me assistindo agora pelas redes sociais ou pela televisão. Não importa. Deus pode operar qualquer milagre, pode trazer qualquer resposta. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa e suas famílias. Que venham vitórias, que venham milagres, que venham curas, que venham respostas. Eu declaro a sua vitória. Eu declaro portas abertas. Eu declaro a bênção de Deus sobre você e a tua casa. No nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa. Querendo Deus, Deus te abençoe.